MÚSICA 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 Como eu poderia ser pra mim abrigo, escuro da noite, irmã número A? Como eu poderia ser justos comigo, a vossa injustiça não adorrei me adornar? 1 ilson não me perdeu o meu sono para te entender, se est enrollment���ou antes a se ponernação 2 Não me perturam de dois a todo meu coração De seus arcavos valores em cada contradição Não há desmobrado na cadeira A sua hora da fogueira nunca me consumiu A infalma me chama, levante à cegueira Seu ódio contra mim jamais me atinge Se não quiseres destruir o caminho Como poderias comigo criar? Se não quiseres feinar o caminho Como poderias comigo brilhar? Eu sou do João a vontade da cruz A sua humildade nunca me seduziu A lâmina da minha espada Pai da luz e foi o que te fez Não entro de um grado na cadeira A sua hora da fogueira nunca me consumiu A luz da minha chama, levante à cegueira Seu ódio contra mim jamais me atinge Como poderias ser justos comigo A vossa injustiça logo vem me adornar Se não quiseres destruir o caminho Como poderias comigo criar? Se não quiseres feinar o caminho Como poderias comigo brilhar? Co. 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 A CIDADE NO BRASIL